Fui em todas as batalhas lá pra conhecer. Teve show furada assim que você já fez? Ixi, muitos, mano. Vários. Rap também tem furada de show? Ixi, rap. O Lucas Morato, você deve conhecer. O filho do Péric, o Lucas Morato, ele falou que foi fazer um show pagode e numa balada teve tiroteio, não rolou o show. Ele veio aqui no programa e ele contou. Tem umas pegadas assim no rap? Mano, rap é embaçado. Não, eu fui antes como fã, eu tava naquele show do Racionais na Praça da Sela que teve toda a confusão e o moleque lá no meio tomando bala de borracha com bomba gás lacrimogênio. Eu lembro que eu e meu amigo fomos correr, meu amigo bateu assim no peito de um cara caiu no chão, o cara levantou. Tá com medo da polícia? Menor, tá com medo da polícia. Os caras estavam indo pra cima. Mas sim, isso aí como fã. Agora, como fazendo show, vários. Teve um que eu contei lá no Contando Histórias, lá no Em Pé na Rede. Comentando Histórias. É, no Comentando Histórias. Eu contei, tipo, uma turnê de shows que eu fiz na Zona Leste. Eu e o Garden, geração de pensadores. O nosso show, geração de pensadores. Ele faz um funk consciente. Aí a gente, meu, todo lugar que a gente ia, nas fábricas de cultura vazio, ninguém, não sei se não divulgavam ou se a gente mesmo que não tinha... Aí chegava lá, meu, uma viagem longa, né? Pra Zona Leste, ia buscar o Garden, que saia da minha casa. Ia buscar ele lá em Diadema e ia pra Zona Leste. Aí chegava lá já mal cansado. Eu sempre olhava atrás da cortina. Aí o Garden, aí, aí, aí. Aí quatro pessoas, mano. Quatro pessoas contando o meu pai. Contando o seu irmão, contando o seu pai, meu irmão. Quatro pessoas, mano. A gente ia desanimando. Aí teve uma dessas que a gente foi que tava cheio. Aí eu abri a cortina e falei, Garden tá lotado, mano. Os caras aqui é nosso fã mesmo. Aí a gente foi ver o flyer do evento. Era resenha do funk e ostentação. Os caras cantando as Hornet 1.100. Aí eu falei, nossa, ferro. A gente pegou o repertório e começamos a tirar as músicas. Já nós, essa música aqui que eu falo de livro, acho que não rola. Porra, essa aqui... Eu falo de livro. Essa aqui que eu falo do Oswald de Andrade, eles acham que é a marca de roupa. Corta, corta. Porra, essa aqui que eu falo da minha mãe, acho que melhor eu não cantar também. E aí deixamos só umas quatro músicas lá e o poema que eu deixei, um poema que eu falava do Bunda ao Peito. Que era um poema lá que eu tinha. Eu falei, não, esse poema eu vou deixar pra... Falar Bunda já tem alguma coisa a ver com o público. É, não, esse poema eu vou deixar porque desmistificar a ideia de mulher-objeto pra rapaziada do funk é importante. Aí passei mó vergonha. Passei mó vergonha. Cheguei lá. Você prefere Bunda ao Peito? Que é uma pergunta retórica. A galera, Bunda ao Peito, o Punceta. Esse cara... Esse cara gritando. Me perguntou um sujeito. A pergunta é bem profunda? Respondi meio sem jeito. Gosto da primeira e da segunda, mas por incrível que pareça, nem o peito nem a bunda. Eu prefiro a cabeça. Aí o cara... Então pega na cabeça. Viadinho, os caras só me xingando e eu... Caraca, mano, foi mó furada esse show aí. Esse show foi no Boteco Matias? Vários shows, teve um... Esse daí foi o que tinha quatro, que tava no... Família, só... Você chegou a fazer o show? O que tinha quatro? É. Teve um que tinha uma pessoa. Você fez o show? E aí a nossa música primeira era Filhos da Pátria, Não Se Acovardem. Aí tinha um moleque. Filhos da Pátria, Não Se Acovardem. A gente trouxe pro Singular. Que era pro... Teve uma vez, eu fiz fazer um show, tinha um grupo Rizereto, que foi fazer um show na pizzaria, e tinha três pessoas na plateia. E era a pizzaria que a gente montava tudo. Levava o palco, botava a caixa de som, ligava o microfone, era mó trampo. Ele falou, nossa, mano, tem três pessoas, vai ter todo esse trabalho de montar pra três pessoas. Ele falou, quer saber? Ô, eu fui lá na mesa, agradeceu as pessoas, obrigado por vocês terem vindo, pegamos a mesa, juntamos, sentamos na mesa com as pessoas, pedimos uma pizza pra nossa conta e ficamos trocando ideia, fazendo as piadas na mesa. E rolou assim o show. Melhor, né? Mas cara, uma bosta. Teve um também, que era show de... Uns amigos meus me chamaram pra cantar na festa deles de eletrônico. Começo de carreira, dá uma oral, canta lá, nossa, faz canto. E ainda rolar o ajudo de custo. Caralho, ganho dinheiro pra fazer uma rima. Vamos lá. Onde eu ia nesses rolês de rap ia de graça ainda. E no começo é engraçado que você sobe no palco aí e vim fazer uma rima lá, galera, já. O que que esse cara vai rimar, né? Com a minha cara. Então eu aprendi a chegar rimando já, pra não passar vergonha. Ah, não tem boa noite, é já? É, não chegar no improviso pra conquistar a galera. Ficar, merda, é que o cara é bom. E aí vai ganhando. Porque quanto mais eu falava, eu percebi, quanto mais eu falava, mais eu ia perder do público. E aí, rapaziada, boa noite. O rap tá na casa, não tá? Quando eu falar rei, vocês falam rei. Só um amigo, só o meu amigo lá. Lá no fundo. E aí o Vulto, né? Eu falei do Vulto aqui. O Vulto, você viu um show meu lá, tinha três pessoas aqui só. E ia ter outro show na outra parte da balada, assim, sabe? E aí eu já tava, antes de entrar, já desanimado. dele, você quer que eu agite a galera antes de você subir? Eu falei, você pode, mano, fazer isso? Porque eu ficava nervoso esses primeiros cinco minutos, dez minutos do show, você tem que ganhar a galera. Então, eu era mais nervoso, será que eu vou conseguir a galera? Se eu não ganhar, o resto do show vai ser uma merda. E aí o Vulto, passou correndo. Negão imponente. Fez um Vulto. Negão imponente, com a voz grossa. Aí ele, aí rapaziada, o bagulho é o seguinte, eu quero todo mundo aqui agora. Aí a galera, e aí você aí no fundo, pra cá. Aí isso, cara, começou a colar. Vocês aí também, todo mundo aqui, pá. Quando eu falar, e aí se todo mundo roua, e aí todo mundo roua. E aí, ele foi animando a galera, e eu atrás do palco pra entrar, e ele, quando eu falar, Fábio, vocês dizem, Braza, Fábio, Braza, Braza, e o caraca tá lotado, mano, como é que ele conseguiu isso? Aí eu já entrei, já tinha mal galera, aí eu, antes de todo o show, eu falei, ô Vulto, você pode ir lá animar pra mim, deixa comigo. que ele impunha esse respeito aí. É o nosso Janssen Serra do... É, porque o Janssen é o cara que faz aberturas de shows também. Tipo, os shows que o bar tá pouca gente, a galera tá espalhada, o Janssen é bom, vai o Janssen. Bota ele, ele desenrola. É importante isso, é bom pra caralho. Mas nesse show de música eletrônica, foi furada, aí foi uma lição que eu aprendi, que eu não podia ir em qualquer lugar, você tem que cantar onde a galera quer ouvir rap. Se não... Aí chega lá... E o lance também, o fato de você não ser conhecido, é igual na comédia, quando as pessoas não te conhecem, você embarça, tem que ganhar a plateia, pra eles primeiro prestarem atenção, pra depois você conseguir fazer o seu trampo. É diferente quando você já tem a carreira, as pessoas já estão lá pra te ver. Estão lá pra te ver, você já sobe, já presta atenção. Aí, música eletrônica, o pessoal tá muito louco. Aí, meia-noite, acho melhor eu subir aí, porque se não eu vou ficar tarde. O cara, segura aí. Uma e meia, eu falei, tá ficando tarde, mano. Acho melhor eu subir aí, mandar rima logo, que já tá muito tarde, a galera já tá muito louca, não vai entender a ideia que eu vou passar. Eu tinha essa ilusão de que eu ia resgatar consciências no meio de uma balada. Galera de bala, eu não caço de bala. Ainda mais quando você é jovem, você é mais idealista. Não, vou passar a visão, vou passar a ideia, só que aí você vai aprendendo. Isso é bom, isso é bom. Aí, três e meia da manhã, todo mundo louco, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, aí eu, fala rapaziada, desce daí, caralho. Aí eu, solta o beat, solta o beat. Aí eu comecei a rimar e os caras, eu tava vendo o meu parceiro, tira esses moleque daí. Eu vi os caras fazendo assim, mano, eu ia cantar cinco músicas, acabou a primeira, eu desci do palco, voltei pra casa, triste, falei, nossa, esse negócio de rap, não tá dando certo. Você não terminou o show, não fez o show inteiro, né? Não, eu falei, não dá, não dá mais. Já sabemos disso. Mas hoje eu tenho essa consciência, eu fui cantar na festa do meu amigo, que era aniversário dele lá, o MC Livinho, ia fazer o show principal, e ele queria que eu abrisse o show. Eu falei, olha, é outro público, né? Vai dar errado, deixa que eu faça um improviso pra você de aniversário, e saio fora. Então hoje eu sei, eu sei aonde eu posso pisar, que eu vou passar por... Inclusive, é uma pergunta que acabei de ver, a Bruna Muniz mandou. E aí